A moradora de Canelinha que estava grávida e desaparecida desde a tarde desta quinta-feira, dia 27, foi encontrada morta em Canelinha, no bairro Galera, na manhã desta sexta-feira. Crime bárbaro, no município de Canelinha, que você já vai acompanhar todos os detalhes aqui no canal. Você que acompanha o Ronda Policial, estamos aqui em Canelinha, no local onde foi encontrado o corpo da mulher que estava desaparecida. Identificada como Flávia, moradora do bairro Cobre, estava grávida de 36 semanas. E o corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira. Bom, nós estamos aqui com o Leandro, que é agente de polícia. Nesse momento está acontecendo a perícia no local, né, Leandro? O que pode ser passar de informação até o momento? Sim, da situação foi encontrada a feminina morta, né, que estava desaparecida desde ontem aqui em Canelinha. A perícia, foi encontrado o corpo dela em uma cerâmica abandonada no bairro Galera. Foi acionado a perícia e o próprio ML, que estão fazendo o recolhimento do corpo e todos os levantamentos de vestígios periciais. Até o princípio tem um casal preso. Tudo leva a crer que a criança que essa mulher esperava era a criança que apareceu no hospital Joana de Gusmão, se eu não me engano em Florianópolis, onde um masculino aqui de Canelinha estava requerendo, então, a criança lá no local que levou, foi levada para atendimentos médicos, né. Então, toda a situação está sendo esclarecida, né, informações preliminares dão conta, assim, de a princípio ser um homicídio praticado por esse casal, provavelmente com a intenção da própria criança, né. Algumas pessoas envolvidas estão sendo levantadas e vão ser conduzidas à delegacia de polícia para esclarecimento. E, provavelmente, ao longo do dia, deve ter um desfecho de informações melhores nessa situação, de informações mais certas referentes a esse acontecimento de hoje. Ô, Leandro, tem um carro envolvido também nessa situação e outras duas pessoas. Também está sendo averiguada essa situação? Está sendo averiguada, né, a informação que chega de muitas pessoas aqui de Canelinha que estão repassando informações, inclusive até outras unidades policiais que estão inteiradas dos fatos, aqui tem um veículo preto envolvido, só que está sendo levantado, né. Toda a informação é prematura ainda, está sendo depurado, os envolvidos conduzidos à delegacia de Tijucas vão estar sendo lavrado flagrante, vão ser ouvidos e, de repente, com a oitiva deles tentar esclarecer melhor tanto a parte do carro quanto os possíveis outros envolvidos. Aproveitar, então, que a população de Canelinha, se tiver alguma informação, pode repassar através do 181, né. Pode repassar através do 181, né, ligar para a delegacia de Tijucas, também diretamente fala conosco lá. Está sendo todo o procedimento lavrado na comarca de Tijucas. Então, o que se sabe até o momento, a criança está no hospital em Florianópolis? Isso, exatamente. A criança, o conselho tutelar de Canelinha já está também na custódia dessa criança lá, já foi acionada e já se dirigiu ao local e está tomando conta de toda a situação referente à criança. Nesse momento, está acontecendo a perícia aqui no local, a Polícia Civil está colhendo informações, pistas. Nós vamos continuar acompanhando o caso aqui no canal e, a qualquer momento, eu volto com mais informações. Se inscreva, acompanhe aqui o Ronda Policial, informações do setor de segurança pública e comunidade. Crime brutal em Canelinha, nesse momento, Polícia Militar, Polícia Civil, trabalhando neste caso. E, comunidade, você que acompanha na região, se tiver alguma informação, faça sua denúncia através do 181, que é o disco de denúncia da Polícia Civil. A qualquer momento, eu volto com mais informações.